Olá, meu nome é Heloísa. Eu sou chave e tímida. Eu tenho olhos negros, cabelo negros e um cabelo no meu nariz. Eu estou estudando inglês porque eu quero viajar ao mundo. Minha semana passada foi boa. Eu estivei em casa, assistindo animes. Na minha próxima venda, eu estarei em casa porque eu não gosto de sair. Tchau! Tchau!